Olá, pessoas queridas, lindas, sejam bem-vindas ao meu canal Império do Tarot. Eu sou a Cíntia Bernardes e vamos ver os conselhos dos astros e dos oráculos para a nossa quarta-feira, dia 21 de julho de 2021. Então, queridos, nesta quarta-feira temos a lua crescente que entra no signo de Capricórnio às 19 horas e 36 minutinhos. Lua em Capricórnio é uma maravilha para o trabalho e para ganhar dinheiro, viu gente? Lua crescente principalmente, né? Então, assim, enquanto a lua estiver em Capricórnio, a gente fica mais concentrado em cumprir as metas estabelecidas. A tendência é racionalizar os sentimentos a fim de que não se ponha em qualquer situação que não te parece segura. Estaremos com uma visão mais prática, mais realista em relação a tudo, né? E as nossas emoções, elas ficam aí também mais práticas e mais realistas, tá? Vários aspectos para essa quarta-feira. Começando cedinho às 6h30, até às 10h da manhã, a lua faz uma quadratura com Netuno. Então, essa quarta-feira, gente, nós vamos ter que afastar a preguicinha, a lezeira para poder conseguir sair da cama, né? Uma sensação de desânimo também, ela pode ser um obstáculo a ser superado para que a rotina possa ser cumprida. A lua crescente é um período em que, devido às oscilações de humor, a gente não pode perder tempo, a hora de crescimento. Então, nada às vezes de ficar aí desanimado, né? Perder tempo na cama, vamos embora levantar, animar, já vamos começar aí o dia saudando o dia, agradecendo pelo dia, né? E buscando dentro de nós a disposição e o ânimo necessário. Aí, a partir das 9h30 até às 13h, a lua faz um tríono com Marte. Então, assim, o nosso emocional, ele vai ser alimentado do vigor que vem dessa energia do planeta Marte, né? Então, a gente vai ficar pronto para encarar o que vier pela frente. Possivelmente, as nossas ações serão bastante assertivas. Confie na sua intuição, porque você estará muito inspirado aí durante esse aspecto. Aí, a partir das 17h30 até às 21h, muda a energia, fica delícia, a lua faz um trigo no convênus, trazendo um final de tarde muito agradável, grandes chances de acontecimentos positivos. O nosso charme poderá conquistar, né? Boas coisas para a nossa vida. É um excelente momento para a realização de tratamentos estéticos. E quem puder, tire aí a tarde para se cuidar, né? Se puder, faça isso, porque fará toda a diferença na sua autoestima. E também não descarte aí um jantarzinho bem prazeroso, né? Ou também um jantarzinho apaixonado. Olha que lindo, que tudo, né? Aí, a partir das 19h até às 22h30, fechando a quarta-feira, a lua faz o sexto com Júpiter. Esteja atento às oportunidades que ainda poderão surgir. Aceite convites, se divirta, mesmo se você estiver só, faça algo aí pra você se divertir. Porque o entusiasmo, a alegria, né? Atrai a positividade. E a positividade atrai coisas boas. É um excelente momento pra você fazer aí, tipo... Sabe uma festa? Cintia, estamos em pandemia. Não, gente. Ou uma festa íntima, ou uma festa dentro de você. Celebrar, né? Celebre, sei lá, comemore alguma coisa. Celebre com uma comidinha gostosa. Uma tacinha de vinho, né? Faz alguma coisa que te dê prazer, né? Alguma coisa que vai te tirar do comum e você vai sentir que você merece, que você fechou a noite ali em grande estilo, né? Use a criatividade, cada um dentro aí da sua vida, das suas possibilidades. Mas são atitudes importantes, né? Que atraem pra nossa vida aí muita coisa legal, ok? Então, é isso, ó. Quem estiver querendo engravidar é um período de fertilidade. Eita! Então, programa aí. Você que tá querendo engravidar entre as 7 horas e 22 horas da noite, né? Está favorável, ok? Vamos para o conselho dos oráculos para todos os signos. Me conecto para trazer a mensagem para todos os signos para o dia 21 de julho de 2021. Sol, lua ou ascendente. Qual a mensagem? Quarta-feira é um dia regido por Mercúrio. Cor favorável é o amarelo. Mercúrio favorece os negócios. Serviços de logística, entregas, o comércio, comunicação, viagens, estudos. Todo e qualquer tipo de aprendizado também. Então, vamos lá, começando com a Arias. Arias, temos aqui o arcano maior, o louco, o bobo. Então, a Arias, é um dia aí onde você deve se soltar, tá? É, focar toda a sua força, toda a sua energia naquilo que estiver iniciando, naquilo que você estiver começando. É, preste bastante atenção, tá? Muito cuidado para, às vezes, você não tomar atitudes imaturas ou atitudes impulsivas, né? E até agir aí com um pouco de irresponsabilidade. Depois você pode, né? De repente aí, se enganar de alguma forma, tá? Mas o louco, ele favorece, né? Tudo aquilo que é início, aventuras, novos projetos, novos caminhos. É um arcano que fala de bastante alegria. E, assim, a cabeça também bem... Um dia bem sonhador para vocês aí do signo de Arias, tá? E uma coisa legal também aqui que eu vejo é assim, é a sua capacidade de rir dos próprios tombos, né? A sua capacidade de, às vezes, levar um tombão, sacudir a poeira, dar a volta por cima e segue o barco. Segue o baile que eu acho mais... é lindo e é bom, tá? É isso, beijos. Vamos para Touro. Touro, temos aqui a carta da harmonia, o 10 de copas. É um momento aí, Touro, que favorece bastante a cocriação, a visualização, tá? Muita harmonia, né? No seu emocional. Eu vejo alegrias também, um dia aí de alegrias. E boas energias, né? Te rondando, te cercando, tá? E acredito que vocês devem manifestar alguma coisa que vai trazer bastante alegria no seu coração. O amor está em alta, a família também está em alta. E, na verdade, você está com as tuas emoções em alta. Então, é aquele dia que, assim, o dia flui de uma forma legal, tá bom? Beijo. Vamos para os gêmeos. Gêmeos, temos aqui a carta da exaustão. É o 9 de pausa. A gente está cansado, né? É um dia de luta. Eu vou mentir não, gêmeos. Já se prepare aí. É um dia que pode ser pesado, estressado, cansativo, tenso, né? Onde parece que você está, assim, carregando o mundo, lutando contra todo mundo. Mas, não desista, não desanime, porque você está perto aí de alcançar um objetivo muito importante na sua vida, tá? Uma dica, descanse, dê pausas no seu dia, descanse. Também entenda que, às vezes, você precisa falar não, né? Às vezes, você precisa marcar o seu território, colocar limites, tá? E também, assim, procure dormir cedo. Repouse bastante, procure dormir cedo, ok, gêmeos? Não abra mão, não desista. Deu aquela vontade de reclamar? Agradece, tá? Nada de reclamar também não, ok? Beijo. Vamos para câncer. Câncer, temos aqui, ó, a carta da criatividade. É o arcano maior, a imperatriz, a energia de Vênus. Trazendo para vocês, aqui, mudanças muito positivas. Um dia de fertilidade, um dia de riqueza, um dia de amorosidade. Muita conexão com as mulheres, com as figuras femininas. Muita conexão com a espiritualidade, tá? De uma forma muito grande. É a nutrição. E, assim, é aquele dia em que tudo dá certo, né? Seu dia dá certo, seus projetos dão certo. Tudo que você faz, você tem ânimo de exposição. Tem sabedoria. Dá um conselho aqui, dá um conselho ali, sabe? E você se sente, assim, pleno, plena, né? Rico em amor, rico em sabedoria. E fecha, realmente, o ciclo de vocês com chave de ouro. Porque, já no dia 22, né? O sol entra no signo de leãozinho. Ok, câncer? Beijo! Vamos, agora, para leãozinho. Leãozinho, temos aqui o 2 de paus. É a carta das possibilidades. Olha só, visão de águia. O arquétipo da águia, trazendo para vocês força, poder. Energias elevadas, né? Uma capacidade aí de superação muito grande para vocês. E é o momento onde escolhas deverão ser feitas. Então, assim, você faz as escolhas, né? Recebi uma mensagem aqui da minha irmã Leonina. Por isso que eu estou rindo. Então, assim, vocês fazem as escolhas. É como se as cartas estivessem nas mãos de vocês, né? Tipo, eu estou escolhendo. Eu que escolho. Eu quem dou as cartas. É muito empoderamento, né, leãozinho? Um dia aí forte também para parcerias, alianças e a comunicação, tá? Beijo! Vamos para virgem. Virgem, o arcano maior ou mago. Então, a carta da existência. Olha só. O mago virgem fala de uma manifestação. Então, nessa quarta-feira, você vai manifestar alguma coisa super importante, uma coisa grande. Algo que você estava esperando e que vai trazer uma nova movimentação e uma nova energia aí para a sua vida, tá? O mago é uma carta muito de alquimia e traz aí para vocês, né? O poder da alquimia, o poder da magia. Então, vocês fazendo a magia acontecer. Então, eu sinto um processo de transformação, de inovação muito grande, marcando um novo ciclo aí para vocês, tá bom? Beijo! Vamos para a librinha. Librinha, nós temos aqui a carta do fardo. É o seis de espadas. Então, essa carta, ela também fala aí de um momento de pesos, tá? Onde você se sente pesado. Onde, às vezes, você está em um momento conflituoso, cheio de turbulência. Mas o legal dessa carta é que ela fala para você, olha, já está mudando, né? Acredito que nessa quarta-feira você já vai conseguir enxergar mudanças positivas de situações aí, condições que estavam te pesando, né? Te trazendo aí situações complicadas e, na verdade, você estava exausto, estava te cansando, tá? Chegam boas notícias. Com o amanhecer, chegam para vocês novos direcionamentos e boas notícias, tá bom, librinha? Beijo! E para o escorpiãozinho, hein? Ó! Escorpiãozinho, nós temos o dez de ouros. Dez de ouros é uma carta de riqueza. É uma carta de segurança. Então, eu sinto, escorpião, como se fosse aí uma conexão, né? Planetária envolvendo o signo de escorpião nesta luz dourada de prosperidade. Onde você se sente seguro, onde você se sente amparado, onde você se sente estável, tá? Onde você se sente ajudado. Então, escorpião, eu acredito que algo material, legal, importante, está chegando aí para vocês nesta quarta-feira, tá? É um dia de conexões grandes com a família. E é um dia que favorece também aí as relações, né? Casamento, relações sérias, relações assumidas, tá? Beijo! Vamos para Sagi. Sagi, espírito brincalhão, Sagi. Olha que legal. Então, assim, é o dia que você deve liberar a sua criança interior, né? Se soltar, sabe? Jogar, né? Tudo aquilo que é preocupação, tudo aquilo que é fardo, tudo aquilo que é enfado. Jogar para o alto e simplesmente fazer as pessoas felizes. Quanto mais você fizer o outro feliz, mais você será feliz. Então, Sagi, eu sinto que mais do que você ser feliz é um dia onde a sua missão deve ser fazer o maior número de pessoas felizes, né? Você vai ver como o universo vai te retribuir, assim, em coisas incríveis. Então, faça as outras pessoas felizes, seja lá como for, né? Acho que um simples bom dia pode deixar alguém feliz, você compartilhar o seu café da manhã com alguém, você ligar e falar, ó, eu te amo, sentir sua falta. Você dar um presente surpresa para alguém, você ajudar alguém. Então, essa é a sua missão aí da quarta-feira. Combina muito com a energia de Mercúrio, tá? Beijo. Vamos para Capricórnio, ouvindo a sua voz interior, a carta da Sacerdotisa. Muita conexão aí com esta lua crescente, né? Que entra no signo de vocês, tá? Grandes direcionamentos chegam. É um dia de muita, muita reflexão. Muita, muita introspecção. Não espante se você estiver mais sério do que o normal. Só que você não estará, tipo, bravo, nervoso, não. Você estará zen, em paz, mas assim, imerso nos seus pensamentos, fazendo planos, ouvindo, né? Se conectando, meditando, fazendo orações, tá? Eu vejo aqui um dia muito fértil para vocês, ok? E um dia que realmente pede, observe, observe mais, se dedique a contemplar mais as pessoas, os ambientes, as situações, né? Tudo que estiver aí ao seu redor. É um grande dia também aí para o amor, tá? E um dia de muita felicidade, muita alegria e muita prosperidade para vocês, ok? Beijo. Agora é aquário, né? Ó, aquário. Mira, mira, que rica. Aquário, nós temos a carta da confiança. É o cavaleiro de copas. Então, aqui pede que você confie no fluxo, confie nas energias. Não tenha medo de sair da sua zona de conforto, do seu lugar comum. Voe mais alto. O amor está perto, tá? Chegam propostas, chegam convites, chegam mensagens. Pode ter uma reconciliação e pode ter também aí ou um novo amor ou novidades no amor, ok? Beijo. E vamos para peixes. Peixes, a carta do criador. Peixes, um dia muito forte de cocriação, onde você deve se conectar mesmo aí com a fonte divina que é a criadora de todas as coisas. É mais ou menos assim. Você pensou, você criou. Cuidado com o que você pensa, tá? Uma força de projeção grande, surpresas e coisas também aí, ofertas, propostas, algo aí sendo oferecido e que vem de surpresa, né? Algo que vai te surpreender. Coisas que você não esperava, certo, peixinhas? Foque aí, se dedique, né? A cocriação. Então, a lua crescente está em Capricórnio. O que você pensar vai se manifestar. É mais ou menos assim, tá bom, peixes? Beijo. Vamos para a mensagem, conselho aí para o nosso dia. Conselho da deusa Vênus. Querida deusa, qual a mensagem? Qual a mensagem? Seja fonte de amor, né? Então, é aquele dia em que a gente deve aí mergulhar no amor. Se conecte com o que te faz sentir amor. Tome um banho de amor, né? Vamos aí, todo mundo, nessa quarta-feira, tomar um belo banho de amor. E quanto mais você espalhar, esparramar, se vestir de amor, mais você, com os seus olhos, vai ver o que te acontece. Certo? É isso. Amores da minha vida. Amo vocês. Beijo, beijo. E até a próxima. Tchau, tchau.